Olá, o meu nome é Ricardo Alves Pereira, sou engenheiro alimentar e trabalho com prevenção, saúde e bem-estar. Hoje quero falar-vos da Romã. A Romã é uma grande fonte de antioxidantes, anti-virais e anti-tumorais. E porquê? Porque é rico em vitaminas A, CE e ácido fólico. Dentro de muitos benefícios, gostaria de destacar a prevenção contra o cancro. Nomeadamente o cancro de mama e o cancro de próstata. Mas há tantos outros, como casos de anemia, como diabetes, como problemas de estômago, dentes, astroartrose, coração e tantos tantos outros. Já sabe como a Romã regularmente e para mais dicas siga-nos no nosso canal.